Jornal da Manhã. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala jogadores, boa noite a todos. O Bahia acaba de ser derrotado, né? Diante de um cruzeiro no Mineirão com mais de trinta mil pessoas. Cruzeiro vinha de um resultado muito importante no clássico, mas num campeonato muito oscilante, né? Principalmente depois da chegada do novo treinador que parece que encontrou agora, né? Diante do Bahia, lógico, um esquema tático bem definido e que deu resultado. Já o Bahia, né? Eu cobrava isso e falava isso no meio-dia. Tive a oportunidade de ir no jogo aberto da Band hoje e percebia, né? Empolgação dos torcedores e dos próprios colegas de imprensa falando sobre a evolução do Bahia, principalmente com relação à parte defensiva. E citei no programa que a minha preocupação é porque o Bahia, depois de ter tomado quatro gols do Goiás, lá em Goiânia, ele vinha de dois resultados sem levar gols, mas com times totalmente modificados. O Internacional sem seis ou sete titulares, com cinco jogadores de seleção nas suas respectivas seleções e o Fortaleza já pensando numa final do Sul-Americana. Portanto, não era o ideal de se avaliar, principalmente a parte defensiva, de antes desses dois resultados que o Bahia tinha conseguido na Fonte Nova. E hoje seria o grande teste, né? Pra gente ter uma noção exata do trabalho do Rogério Ceni, focando na parte defensiva, que era o grande problema do Renato Paiva lá atrás, quando começou o campeonato. E aí, o Bahia acaba levando um primeiro gol e correndo o risco de levar mais gols ainda no primeiro tempo, né? O Bruno teve uma chance clara que deu uma bola na trave e depois dois ou três contra-ataques ainda, tendo a oportunidade de ainda no primeiro tempo fazer três ou quatro gols na só na primeira etapa. O segundo tempo, logo no início, o Cruzeiro aumenta o placar, numa falha individual do goleiro, o Marcos Felipe, que é um cara que eu também tenho falado, que acho que o Adriel já tá merecendo uma oportunidade, por mais que ele seja, tenha feito grandes jogos, eu acho que a postura e a competência, individualidade do Adriel, eu acho que faz com que ele se candidate e conquiste essa vaga de uma vez por todas, né? Isso é uma opinião pessoal, não sou dono da verdade, mas posso ter minha opinião. E com relação à defesa, mais uma vez, o torcedor deve estar muito chateado, porque o Cruzeiro fez os três a zero e poderia ter feito mais, né? E não foi falta de tempo pra trabalhar, o Rogério já teve uma data FIFA, assim que chegou, teve dez dias pra trabalhar, portanto, imaginava-se, né? E ele mesmo declarou isso, que tava tentando reorganizar a parte defensiva, pra que o Bahia não levasse tantos gols, e não é isso que nós temos observado. Levou quatro gols diante do Goiás, como eu falei, e só não foi vazado diante de dois times que, teoricamente, jogaram com o time reserva aqui em Salvador. Portanto, momento muito preocupante, momento difícil, onde o torcedor tem que ter calma, tranquilidade, mas que nós, né? Eu particularmente, não ajo só com a emoção e sim com a razão, peço pra que as coisas têm que ser mais claras. E o Rogério coloque em prática aquilo que ele, na teoria, tem conseguido, né? Que é esse papo de vestiário, que foi muito divulgado durante a semana, em função dos bons resultados conquistados nos últimos dois jogos, jogando aqui na Fonte Nova. Portanto, momento crítico também, mais um momento crítico na temporada, agora enfrenta um Palmeiras embalado de um 5x0 diante de um arquirrival que é o São Paulo, e o Bahia precisa recolher os cargos e agora a importância da experiência do líder Rogério Senne, porque na noite de hoje, o Bahia foi muito aquém daquilo que o torcedor imaginou e que esperava, tá bom? Esse é o momento feedback de hoje, aproveita, deixa o seu comentário, deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, porque assim seremos cada vez mais fortes pra trazer pra você a realidade de quem esteve lá. Fiquem todos com Deus, obrigado Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande, siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.